Hoje eu vou mostrar pra vocês como faz esse bolinho aqui, espinafre, batata e queijo. Maravilhoso! Digo, bora! Fiozinho de azeite. Aqui vai um maço de espinafre. Duas batatas cozidas e amassadas. Misturo o espinafre refogado com a batata. Um ovo. Se precisar, vai colocando mais farinha de teijo. Ah! Tchau, tchau.